Os gatos domésticos são um paradoxo. Eles vivem com as pessoas desde o início da civilização. Mas tornaram-se domésticos sem perder a sua felinidade. A sua independência. E sua capacidade de viver sem nós. Porém, é óbvio que eles gostam de gente. E que muita gente gosta deles. Gatos e pessoas vivem em parceria. E é uma parceria que pode começar na juventude. Os gatos, porém, vivem menos que as pessoas. E não podem se dar ao luxo de uma infância longa. Um bebê de seis semanas, a mesma idade desses gatinhos, não consegue correr, pular e explorar. E aos cinco meses de idade, mesmo sendo ainda muito mais jovens do que esse bebê, os gatinhos já serão adultos. Mas por enquanto... A vida é cheia de aventuras. Com apenas seis semanas, eles já estão desenvolvendo a ampla gama das habilidades felinas. Os brinquedos mais simples podem ser educacionais. Ensinando, por exemplo, a caçar. E o que é mais importante para um gato? A estreitar os laços com as pessoas. Se eles não fizerem isso agora, não o farão nunca mais. E crescerão selvagens. A convivência com as pessoas foi boa para os gatos. Com o aumento dos seres humanos, aumentaram também os gatos. Hoje, existem cerca de 450 milhões de gatos no planeta. O que torna o gato doméstico a espécie felina mais bem-sucedida. E nem por isso eles perderam a sua independência. Gatos vivem tanto no centro do mundo dos homens quanto à sua margem. Um gato doméstico ainda tem todas as qualidades físicas herdadas de seus ancestrais selvagens. A elasticidade e a agilidade. A capacidade de não se ferir quando cai, usando o reflexo de endireitar-se. É a valiosa habilidade de girar no ar e aterrissar, em segurança, sobre as patas acolchoadas. Os gatos domésticos, como os gatos selvagens, nunca fazem mais do que o necessário. E passam até 18 horas por dia dormindo. Na natureza, a tendência dos gatos é caçar à noite. E os gatos domésticos conservaram os olhos de caçador. Olhos que enxergam em luz seis vezes mais fraca do que os seres humanos conseguem. Os séculos de domesticação não mudaram drasticamente o tamanho dos gatos. Nesse aspecto, quase todos são parecidos. Mas entre as raças, existem muitas outras distinções, frequentemente provocadas para satisfazer certos gostos, às vezes inexplicáveis, dos seres humanos. Mas os gatos, ao contrário de quase todos os outros animais domésticos, têm praticamente a mesma aparência e comportamento do meio selvagem. Seu relacionamento com as pessoas é uma parceria. Uma parceria que remonta a quase 4 mil anos, a uma das primeiras civilizações do planeta, o Antigo Egito. Nas casas e nas ruas do Egito, hoje existe um certo tipo de gato, esbelto e vigoroso, que é muito parecido com os primeiros gatos que se associaram ao homem. Esses poderiam ser gatos que os antigos egípcios criariam e, inclusive, adorariam. E aqui está a sua origem, o gato da Líbia. Um gato selvagem do norte da África. Um gato que se adaptou às mudanças. A civilização egípcia cresceu com a invenção da agricultura. As pessoas começaram a guardar grãos, o que atraía os roedores. E os roedores atraíram os gatos selvagens. Os gatos selvagens foram bem-vindos como caçadores e comedores de carniça. Assim, uma solução de convívio se formou entre os gatos e os agricultores. Com o passar do tempo, os gatos acabaram vivendo com as pessoas dentro das casas. A domesticação foi um acordo feito entre iguais. E nós nunca controlamos os gatos. No entanto, parece que até hoje nós não entendemos muito bem isso. Karen Overall é especialista em comportamento animal na Universidade da Pensilvânia. Nós não entendemos os gatos, o que é interessante, porque eles vivem com as civilizações humanas há milhares de anos. E parte do problema é que nós não domesticamos, entre aspas, ou desenvolvemos o gato como animal doméstico, como fizemos com o cão. Nós deixamos que eles ficassem conosco porque eles eram ótimos caçadores. Eles liquidavam os roedores e, portanto, controlavam as doenças. A peste negra foi extremamente limitada em algumas áreas porque os gatos matavam os ratos que carregavam as pulgas portadoras da doença. E nós queríamos que os gatos ficassem conosco, mantendo esse tipo de relacionamento sem toque. Mas nós nunca realmente trabalhamos e domesticamos os gatos para comportamentos específicos. Você não vê um gato conduzindo o gado como um Border Collie. Você não vai ver um gato de cego. Eles são companheiros fantásticos, mas não creio que alguém queira realmente depender de um gato para esse tipo de coisa. Eles são extraordinariamente inteligentes e mantêm toda a sua felinidade. Eles são totalmente individualistas e não damos a eles o devido crédito por isso. Atualmente existem 37 variedades de felinos e a primeira coisa que as pessoas reconhecem em qualquer uma delas é a felinidade característica. É o jeito de se mover. A tendência de viver e caçar sozinho. O fato de que, ao contrário de outros carnívoros, como os cães e ursos, eles se alimentam exclusivamente de carne. E as pessoas reconhecem essa felinidade porque os gatos convivem com elas. e são muitas vezes tão familiares quanto as outras pessoas. E o que é que faz do gato o animal que ele é? O que lhe dá a sua graça e sinuosidade? A sua excelência como caçador? Começa com a estrutura básica. O esqueleto leve e flexível, porém resistente. A coluna inclui a cauda, que dá equilíbrio. E é o ponto central da incrível elasticidade do gato. Os discos entre as vértebras são mais espessos do que na maioria dos outros animais e as ligações entre os ossos são mais frouxas, aumentando a mobilidade. Como um bailarino fazendo ponta, o gato anda nos dedos das patas. Com isso, o comprimento da perna e o tamanho do passo ficam maiores e o gato ganha velocidade. E é por isso também que surpreendentemente essa junta é o tornozelo do gato e o começo da pata. Os ossos da pata são muito longos e só os dedos fazem contato com o chão, aumentando o impulso e os saltos. parte do segredo da agilidade dos gatos está no desenho das suas espáduas. A clavícula fica livre e as homoplatas não estão ligadas ao esqueleto principal. Tudo se mantém unido através de ligamentos e músculos, permitindo que a espádua se mova livremente. E os músculos funcionam um pouco como molas. Eles são muito mais flexíveis do que os músculos da maioria dos mamíferos. Eles expandem e se contraem como elásticos, dando ao gato força para saltar várias vezes a sua altura. Um ser humano com músculos como os de um gato saltaria do chão ao topo de uma casa. Quando um gato salta, a força vem dos músculos das pernas traseiras. Cada músculo é feito de várias fibras musculares. Elas consomem muita energia para se contrair rapidamente e quando afrouxam são como catapultas. Bom para explosões de velocidade, mas cansativo demais para longos percursos. O gato é um velocista e não um corredor de maratona. O gato é também um equilibrista nato. Isso porque o seu peito é muito estreito e as suas pernas dianteiras muito próximas uma da outra. Esteja ele num galho de árvore ou em cima da cerca, ele anda como se estivesse no chão. Desde que passaram a viver nas casas, os gatos nem sempre podem exercitar os seus talentos. Mas existem maneiras de transformar o interior de uma casa numa réplica surreal do mundo lá fora. Este é o mundo que pertence a Molly, Little Jimmy, Bernard, Tom, Frank e mais quatro gatos. Como a maioria, você começa com dois gatos e naquela altura nós achamos que dois eram uma família perfeita, mas uma coisa literalmente levou a outra e agora nós temos nove e nove gatos para nós parece normal. Nós constatamos logo no começo que quando saíamos todo dia para trabalhar os gatos ficavam na casa e percebemos que, ei, se possam 90% da propriedade, a casa na verdade era deles. Então resolvemos facilitar as coisas para os usuários, no caso os gatos. Uma coisa que nós sabemos sobre os gatos é que eles gostam de subir e andar sobre as coisas. Os gatos gostam mesmo das alturas. Eles adoram nos olhar de cima. e agora nós temos cerca de 40 metros de passarelas chegando a quase todos os cômodos e onde nós estamos eles estão. Como foi o seu dia hoje, Tom? Oi, Frank. Frank visita a esposa de Bob, Frances, enquanto Tom recebe toda a sua atenção, mas por pouco tempo. Oh! Nessa ancestral parceria entre pessoas e gatos, as pessoas extraem prazer na sua parte do acordo e os gatos aproveitam um ambiente interno tão interessante e estimulante quanto o externo. Só que mais seguro. Nós fizemos uma passarela que fosse não só propícia e divertida para os gatos, mas divertida para nós também. Um outro requisito para a parceria com os gatos foi que esses animais essencialmente solitários aprendessem a viver uns com os outros. No Instituto de Antrozoologia na Inglaterra, John Bradshaw vem estudando como os gatos se relacionam com os seres humanos e com outros gatos. Seu laboratório é o lar de 11 gatos que vivem num grupo coeso. Os gatos são frequentemente descritos como egoístas em contraste com o cão que é um animal muito mais leal. Mas eu não creio que os gatos tenham um conceito de lealdade. Eles veem a sua interação com as pessoas como uma parceria entre iguais em vez de um relacionamento de subserviência. É claro que eles também são sociáveis. Eu acho que nós subestimamos os gatos nesse aspecto. Eles são muito sociáveis com as pessoas e podem ser sociáveis com outros gatos quando crescem no ambiente certo. Um estudo famoso sobre gatos criados soltos em fazenda feito em 1977 pelo biólogo de Oxford David MacDonald mostrou quantos gatos podem ser sociáveis. A equipe do professor MacDonald colocou radiotransmissores em quatro gatos e os acompanhou durante um ano. Praticamente todos os movimentos dos gatos foram registrados. Eram três fêmeas e um macho. MacDonald constatou que as fêmeas permaneceram perto da fazenda num grupo íntimo e amigável. O macho passava dois terços de seu tempo longe perambulando farreando e caçando ratos. Mas ele sempre voltava para casa. O ponto alto do estudo foi quando a equipe testemunhou uma fêmea ajudando outra a dar à luz. Ela agia como parteira inclusive na hora de cortar o cordão umbilical. mais tarde as duas partilharam um abrigo e cuidaram das crias uma da outra. Esse foi o primeiro registro científico de uma cooperação tão íntima entre gatos domésticos semi-selvagens e provou que deixados à vontade eles podem ser animais muito sociáveis. O que o trabalho de MacDonald mostrou foi que a sociedade dos gatos não segue uma hierarquia linear como a do cão ou do lobo. Ela é muito mais uma parceria de iguais uma cooperação entre fêmeas aparentadas que se reúnem em torno de um determinado lugar onde há bastante alimento e espaço para as crias. As técnicas modernas de controle de pragas estão levando os gatos de trabalho os rateiros ao desemprego. Mas ainda existem muitos lugares no mundo onde gatos semi-selvagens vivem juntos. Na ilha italiana de Stromboli esses gatos estão em toda parte. Aqui os gatos raramente são bichos de estimação mas há pessoas bondosas que cuidam deles e os alimentam. Uma delas é a senhora Ushi do vilarejo de Ginostra. Há mais de 40 anos ela alimenta uma colônia que está sempre mudando. Os grupos de gatos existem onde as pessoas fornecem grandes quantidades de alimento e elas podem fazer isso os alimentando deliberadamente ou acidentalmente deixando, por exemplo, comida do lado de fora dos restaurantes. Quando os gatos percebem que ali é uma fonte regular de alimento eles se reúnem à sua volta e começam a formar uma colônia e essas colônias são chances maravilhosas para se estudar o comportamento dos gatos porque tudo acontece numa área restrita que nós podemos observar. Caso contrário eles se espalham demais e fica bem mais difícil. Para os gatos a convivência social implica em coisas com as quais seus ancestrais selvagens não se preocupavam. Por exemplo, a comunicação constante. Um gato selvagem pode usar o odor para marcar seu território mas esses gatos transformaram a marcação com o odor numa linguagem. Com urina e glândulas especiais na face eles deixam mensagens tão características quanto a voz ou uma assinatura. O olfato é altamente desenvolvido nos gatos. A membrana mucosa do focinho dos gatos onde os cheiros são impressos tem duas vezes a área do seu correspondente humano e logo abaixo há um segundo detetor de cheiros o órgão de Jacobson. O gato aspira o ar pela boca e suas células especiais analisam as partículas. E o cheiro não é seu único meio de comunicação os gatos também se esfregam. Acreditamos que é um sinal muito importante na sociedade dos gatos e no relacionamento gato-ser humano os gatos tendem a se esfregar em outros gatos que são um pouco maiores ou mais ferozes as fêmeas tendem a se esfregar no macho que elas queiram. Quando se esfregam em nós eles estão reconhecendo que somos mais fortes não superiores mas um pouco maiores. Eles mostram algum tipo de deferência para reconhecer que somos maiores mas eles ainda querem ser amigáveis. E há o ronronar. O ronronar parece que é o convite a algum tipo de atração e também ao contato físico. Os gatos ronronam quando estão satisfeitos e querem a companhia de outro gato ou do dono ou quando estão com muita dor por exemplo um gato atropelado. parece bizarro porque as pessoas associam o ronronar com o prazer mas não se trata de prazer e sim de querer atenção. Eles estão tentando conseguir ajuda naquela situação em particular. O gato ronrona vibrando as cordas vocais externas e parece que cada gato tem uma frequência específica. Uma das coisas que nós descobrimos observando os gatos nas fazendas e em outros lugares é que eles são bem quietos. A menos que haja uma briga ou alguma coisa acontecendo. Os gatos não fazem muito barulho uma das coisas que eles menos fazem é miar. E nós achamos que isso acontece porque o gato aprende a miar ele aprende que o ser humano responde bem a vocalizações nós somos uma espécie conversadora por assim dizer e portanto um gato descobre que a melhor maneira de conseguir a atenção do dono é fazendo barulho feito isso ele indica usando algum tipo de linguagem corporal o que é que ele quer comer sair ou o que for. os gatos tem os mesmos sentidos que os seres humanos mas eles funcionam de maneiras diferentes os sentidos de um gato evoluíram principalmente para ajudá-lo a caçar mesmo um gato de vida mansa como o mango tem todas aquelas percepções aguçadas de caçador por exemplo os olhos na frente da cabeça quando o mango olha para alguma coisa cada olho capta uma imagem ligeiramente descentralizada o cérebro faz a centralização gerando uma imagem tridimensional e mango então sabe qual é o tamanho do objeto e a que distância ele está proporcionalmente ao tamanho de sua cabeça mango tem olhos muito maiores do que os nossos eles recebem mais luz e ele enxerga tão bem na semi-escuridão quanto em pleno dia os olhos de mango são tão sensíveis que precisam de pupilas capazes de restringir a luz de uma maneira que as nossas pupilas redondas não conseguem as pupilas deles se fecham quase que totalmente numa fenda e quando a luz diminui elas se abrem ocupando uma área de olho proporcionalmente muito maior do que as pupilas humanas o mango não enxerga na escuridão total mas ele vê com muito menos luz do que os seres humanos os gatos tem uma camada de células chamada tapetum lucidum no fundo do olho a luz que passa pela retina sem ser absorvida é refletida de volta dando aos receptores uma segunda chance de captá-la isso aumenta a eficiência dos olhos de mango em 40% e para aumentar ainda mais a eficiência os gatos tem mais células fotossensíveis que funcionam melhor com menos luz com tudo isso o mango consegue ver em luz seis vezes mais fraca do que o seu companheiro humano consegue mas os gatos não são melhores que os humanos em tudo mesmo que ele pudesse ser ensinado mango jamais conseguiria ler seus olhos não são bons para os pequenos detalhes e ele vê uma página impressa como uma folha cinza um gato enxerga o mundo mais ou menos como alguém que perdeu os óculos e o gato também não vê cores muito bem os gatos sacrificaram os detalhes e as cores para enxergar melhor a noite o mundo de cores dos gatos é desbotado eles enxergam um pouco de amarelo de verde e de azul mas algumas cores como vermelho eles veem como cinza ou preto outra ferramenta de caça importante é a audição mango consegue virar as orelhas além da cabeça isso ajuda a localizar um som os ouvidos afunilados canalizam e amplificam os sons como um megafone os gatos ouvem sons que as pessoas não ouvem os sons mais agudos como os guinchos de um rato e quando um gato ouve um guincho ele tem que saber exatamente de onde ele veio conforme a intensidade relativa do som em cada ouvido o gato automaticamente vira a cabeça na direção certa os gatos também são muito bons para detectar movimentos mas quando se aproximam da presa eles precisam usar o sentido do tato esse tipo de jogo dá a mango a chance de exercitar a rotina de uma caçada ele usa até os bigodes para sentir a pena três vezes mais grossos do que os outros pelos do gato os fios do bigode ou vibriças descem a uma profundidade de três vezes maior na pele e tem células sensíveis na base elas dão ao cérebro as mínimas informações sobre qualquer coisa que a vibriça toque as patas da frente também são super sensíveis e servem para explorar coisas novas e testar alimentos as almofadas das patas sentem a velocidade do que passa sobre elas a informação vai das patas ao cérebro com velocidade de corrente elétrica um gato consegue aprender muito sobre alguma coisa simplesmente alisando ou tocando de leve os sentidos dos gatos foram aperfeiçoados para caçar mas eles também são úteis no acasalamento quando uma fêmea está pronta para procriar ela libera odores que são percebidos pelo órgão de Jacobson no nariz do macho num grupo livre vários machos tentarão acasalar com a fêmea os gatinhos da ninhada podem ter mais de um pai acasalando livremente a fêmea se certifica de que pelo menos alguns de seus filhotes terão os melhores genes disponíveis essa é também uma estratégia para manter a paz como nenhum macho terá certeza de quais dos filhotes são seus é menos provável que ele machuque ou mate algum deles os gatinhos nascem totalmente vulneráveis apesar de cobertos de pelos eles não conseguem regular a própria temperatura e também são cegos surdos incapazes de andar mas tudo isso é bom porque significa que sob nenhuma circunstância eles vão se afastar da mãe e ficar expostos ao perigo os gatinhos seguem o cheiro e o calor das tetas da mãe e mamam até 8 horas por dia quando não estão mamando só há uma outra coisa que eles podem fazer dormir a passagem do nascimento a maturidade pelos padrões humanos é muito rápida mas para os gatinhos ela deve parecer lenta esse tem 10 dias de vida ele enxerga um pouco mas a sua visão ainda está embaçada e vai continuar assim nas próximas 3 semanas nessa idade não é fácil para o gatinho se locomover ele caminha devagar e abaixado para manter a estabilidade com 3 semanas o gatinho já está de pé e andando embora ainda um pouco trêmulo ele ainda não caminha na ponta dos pés como um gato adulto é uma postura que leva algum tempo para ser aperfeiçoada mas ganhando confiança cada dia os filhotes demonstram a necessidade crescente de explorar e brincar uma semana mais tarde a brincadeira está mais animada já a límpida a visão é melhor e os gatinhos começam a usar a cauda para ganhar equilíbrio com 5 semanas o gatinho começa a controlar a maior parte das coisas que fazem dele um gato seu andar já é mais como o de um gato sua audição direcional começa a funcionar e a visão melhora a cada dia com 6 semanas andar não basta as brincadeiras e a limpeza estão se desenvolvendo com 8 semanas de idade apenas 2 meses depois de nascer esse é um gato jovem porém completo daqui para frente ele só vai crescer e se aperfeiçoar o padrão de desenvolvimento é praticamente o mesmo para todos os tipos de felinos mas os gatos domésticos tem mais um aprendizado importante como conviver com as pessoas olá querida essas pessoas em bristol na inglaterra são voluntários que acariciam gatos perdidos e abandonados ah boa menina tudo bem tudo bem meu bem ah nenê ah olha só que gatinhos lindos você tem ao contrário do que as pessoas imaginam os gatinhos não nascem com a capacidade de interagir conosco eles tem que aprender é um aprendizado que começa quando seus olhos se abrem e termina por volta de 7 ou 8 semanas de idade o gato que recebe muita atenção e que é manuseado bastante na cidade tende a crescer ligado às pessoas ele vai gostar de pular no colo e ser acariciado um gato que é pouco manuseado vai ser mais arredio do tipo que tolera a presença humana mas não a procura se eles não encontrarem pessoas nesse período crítico é pouco provável que sejam amistosos a tendência é que sejam selvagens gatinhos de rua que não são acariciados nunca terão essa vida a voluntária Dawn England nós procuramos colocá-los num ambiente o mais parecido possível com uma casa com cortinas tapetes e cadeiras assim quando eles forem para uma casa não vão ficar desconcertados e saberão o que esperar a intenção é que os gatinhos sejam fáceis de lidar é claro que as pessoas nos dizem como eles são bons gatos bem domesticados e é isso que nós queremos tecnicamente os gatos domésticos e os selvagens são da mesma espécie as duas principais diferenças são as habilidades sociais do gato doméstico com as pessoas e com outros gatos e a sua cor o gato doméstico não precisa de camuflagem e livre desse requisito o pelo rajado dos ancestrais conhecido como tebi deu lugar a quase todos os padrões e cores que um animal pode ter o preto foi a primeira cor nova há cerca de 2.500 anos os fenícios conseguiram contrabandear gatos do Egito e usar como rateiros nos navios e muitos desses gatos eram pretos negociando pelo mediterrâneo os fenícios montaram colônias em vários lugares como o cártago e gades que hoje é cadiz na espanha e os gatos pretos foram com eles com o tempo os gatos se instalaram em toda a volta do mediterrâneo os ancestrais dos gatos pretos que hoje perambulam por Veneza provavelmente vieram de navios fenícios cerca de mil anos depois dos fenícios os vikings tornaram-se a grande potência marítima seus navios também tinham gatos mas eles preferiam redtabs de listras avermelhadas essa é uma cor que parece ter surgido na antiga Turquia com os navegantes vikings os redtabs subiram e desceram os rios da Europa e chegaram até a sua Escandinávia Natal foi nos navios que os gatos de todas as cores espalharam-se pelo mundo todos os lugares do planeta habitados por seres humanos são também habitados pelos gatos e onde os gatos foram a terra sua vida misturou-se a nossa esta é Miami na Flórida a sede de uma das exposições de gatos mais chiques dos Estados Unidos esses não são gatos domésticos criados ao acaso são gatos de raça com correntes caros trazidos aqui para ganhar prestígio e prêmios para os donos as exposições de gatos existem há pouco mais de 100 anos e muitas das raças modernas nasceram das exposições muitos tipos de gatos são variações de tipos que se desenvolveram naturalmente em certas regiões um gato de Chateau ligado aos cruzados e aos monges cartuchos da França o Angorá que remonta à antiga Turquia de lá para cá ele mudou pouco e deu origem ao peludo gato persa outro peludo é o Maine Coon um gato que se desenvolveu naturalmente no frio da Nova Inglaterra o gato abicínio é uma variedade antiga até hoje esses animais elegantes têm o visual dos primeiros gatos que se associaram ao homem foi uma mutação natural que deu forma ao Bobtail japonês mas hoje ele é uma raça pura o Ossie Cat machetado parece um gato selvagem mas ele foi criado para ter essa aparência o Curl americano com suas orelhas estranhas descende de uma mutação descoberta em 1981 o Cornish Rex com seu pelo encaracolado também é recente ele remonta a uma mutação numa ninhada de gatos de fazenda há 50 anos o Siamês elegante e inteligente é um dos gatos de raça preferidos no mundo todo essa é também uma raça antiga cujas origens remontam ao Sião a atual Tailândia um dos gatos mais divertidos que eu tive o prazer de tratar neste fim de semana foi esta Tab Marrom o que eu mais gostei nesta gata foi a fantástica harmonia da cabeça o focinho curto o crânio arredondado e a expressão linda linda mesmo que ela esteja um pouco para o selvagem campeão da exposição melhor gato da exposição os gatos são diferentes de todos os outros animais domésticos porque eles não são criados para um propósito particular apenas para satisfazer os vários gostos humanos e quando mudam os gostos mudam os gatos uma exposição de gatos há pouco mais de 40 anos e um gato persa inscrito um gato persa inscrito hoje dita moda que agora os gatos persas não precisam de focinho e no processo de achatar o focinho os criadores acabaram obtendo um animal com dutos lacrimais distorcidos e olhos que choram sem parar o siamês atual uma tentativa de recriar o que os ocidentais consideram visual oriental um animal magro e frágil com problemas de saúde e reprodução há 40 anos um concorrente siamês era mais parrudo do que os de hoje mas ainda era mais elegante e exótico do que os gatos comuns outras variações modernas do siamês a face não é mais redonda é triangular e eis o triunfo da arte dos criadores o esfínx um gato sem pelos mas esses são os aristocratas do mundo dos gatos longe da aristocracia felina de Miami existem gatos assim gatos de rua eles são gatos domésticos que voltaram a ser selvagens e suas crias eles vivem em colônias à margem das nossas vidas e para sobreviver dependem um do outro e das esmolas humanas vem 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 gatinho vem neném nos Estados Unidos deve haver 60 milhões de gatos vivendo assim algumas cidades tem programas de esterilização de gatos de rua aqui em Orlando na Flórida fica a sede do CARE um grupo de atendimento aos gatos Connie Graham e Barbara Logan capturam e levam gatos para a castração eu estou mesmo querendo um macho amistoso bege e branco que idade você acha que ele tem? mais ou menos um ano muita gente acha que seria melhor sacrificar matar esses gatos de rua e é isso que vem sendo feito há anos o grande problema é que isso não funciona existem mais gatos de rua do que nunca por aí ninguém sabe quantos é impossível contar mas as estimativas são de milhões dezenas de milhões esses gatos eram os bichos de estimação de alguém e as pessoas se mudaram e os deixaram para trás não quiseram mais se cansaram deles e os jogaram em algum lugar e os gatos que não foram castrados ou esterilizados acabam encontrando outros gatos também férteis e começam a procriar e o que começa com um, dois gatos de repente é uma colônia de 20, 40 numa área em que foram postas armadilhas para o nosso programa foram pegos mais de 80 gatos numa única área o que é incrível em teoria uma gata pode gerar milhares de descendentes é claro que causas naturais impedem que isso aconteça mas para todos seria melhor que as gatas de rua não procriassem nunca os gatos nem sempre são animais fáceis de se apanhar mas em Orlando em todo o condado de Orange organizações como a CARE apanham quantos puderem sempre com reforço por perto e sempre preparados para não estressar o animal na clínica de esterilização chegam gatos de todos os cantos da cidade até filhotes espera-se que eles logo encontrem um lar amoroso é quase como uma linha de montagem os gatos são anestesiados preparados e levados para serem castrados é eficiente e indolor muitos são soltos no mesmo dia mas outros ficam em observação até o dia seguinte para se ter certeza de que estão bem e de que a anestesia perdeu o efeito a maioria volta para a colônia de onde veio e continua sua vidinha você está em casa pequenino sabe onde está? voluntários fazem visitas periódicas e levam comida que bom menino bom menino se nós ajudarmos um pouquinho esterilizando e vacinando contra algumas doenças que eles podem pegar eles terão uma chance muito melhor de viver uma vida normal e inclusive longa nós não acreditamos que mortos eles estariam melhor a vida é preciosa e a morte é uma coisa que todos temos que enfrentar mas a morte desnecessária é uma coisa que queremos evitar provavelmente não haveria tantos gatos de rua se as pessoas entendessem melhor os gatos e o que é preciso para tê-los classe eu tenho o prazer de trazer hoje um convidado especial o nome dele é e como os gatinhos aprendem sobre as pessoas as crianças precisam aprender sobre os gatos quem tem um gato em casa? ótimo Roberto e Alexis tem gatos em casa como é o nome do seu Roberto? Tico Alexis qual é o nome do seu gato? Fluffy Fluffy bom o Hector vai entrar com três gatos especiais e nós vamos acariciá-los vamos aprender seus nomes e chamá-los e vamos aprender coisas especiais sobre eles prontos? pronto ótimo em Miami Hector Castaner e seus gatos conhecidos como Buster e a equipe F levam a mensagem às escolas veja o que eu trouxe hoje é ai que lindinho este é o flashback este é o Buster eu quero o Buster sim senhor sim senhor Buster vem Buster vem é o nome dele fale com ele fale com ele eu quero segurar o Buster eu quero segurar o Buster eu quero brincar com ele esse gato está ajudando as pessoas a ajudar os gatos e existem gatos que ajudam pessoas a ajudar pessoas Marilyn acho que encontrei as amostras que estávamos procurando dos guepardos do norte da África que bom Stephen O'Brien do Instituto Nacional do Câncer nós nos interessamos pelos gatos há cerca de 15 anos quando percebemos que existe uma série de doenças que são fatais nos seres humanos e também nos gatos foi no final da década de 80 que a versão felina do vírus da AIDS foi descoberta e nós tivemos a curiosidade de saber se o vírus que estava causando a doença semelhante a AIDS nos gatos domésticos havia atingido alguma outra espécie de felino talvez estivéssemos no início de uma epidemia que iria dizimar todos os felinos como as populações humanas estavam sendo dizimadas onde surgiram epidemias de AIDS era uma perspectiva horrível 36 espécies de felinos no mundo quase todas já em risco de extinção e agora ameaçadas por incrível que pareça pela AIDS mas quanto mais amostras de sangue de várias espécies de felinos o instituto coletava mais parecia que havia algo além nessa história o que nós descobrimos foi exatamente o que não esperávamos ou seja que virtualmente todas as espécies de felinos do planeta tinham algum nível de infecção e exposição a versão do vírus que causa AIDS no gato doméstico mas a diferença é que esses felinos os felinos selvagens pelo menos os que examinamos não estavam adoecendo eles não desenvolveram a deficiência imunológica e isso era um mistério o que aconteceu com alguns desses felinos foi que eles desenvolveram defesas genéticas contra uma doença fatal como o vírus da AIDS e entender isso nesses felinos pode nos levar a descobrir um tipo semelhante de mecanismo genético natural nos seres humanos como companheiros gatos e seres humanos tem uma história de talvez 4 mil anos mas nessa ligação há muito mais do que companheirismo ambos são mamíferos e ambos têm uma herança genética comum será que os gatos vão ajudar a revelar uma cura genética para a AIDS humana? em 1996 nós tivemos a sorte de descobrir o primeiro gene que realmente causava uma resistência genética à infecção pelo HIV e isso nos levou a uma meta por assim dizer de novos remédios que imitem os efeitos dessa resistência genética natural a uma doença infecciosa fatal matando os ratos os gatos levam o crédito de ter restringido a peste negra será que estudar os seus genes vai ajudar a deter uma doença que em certas partes do mundo já atingiu proporções epidêmicas? afinal os gatos são nossos velhos amigos eles chegaram ao mesmo tempo que a civilização e de todos os animais que domesticamos são os únicos com os quais não temos um relacionamento de senhor e subordinado os gatos escolheram ficar conosco e nós vivemos com eles dentro das nossas casas por uma única razão nós gostamos deles e eles gostam de nós versão brasileira dpn santos e eles e eles